Os soldados inimigos aqui! Já ganhamos... Ganhamos quatro! Alguém! Um brilhante! Calma! Éxito! Aqui está o combate! Éxito! Tem um combate! Tão por um combate! Estou com o combate! Estou com isso! São as leis! Estou com o combate! 19 minutos, a batalha é 19 minutos, né? 15, dá pra jogar duas Hostile dropping into the area, watch the sky Vai pra onde, Viguinis? Vou lá pra Atel Pra onde? Ah, vai jogar bola? O quê? Hoje? Tô coragem Eu vou dar uma foto no dedo Ah não, vai, vira, vira Telhado Telhado, telhado Só tem palantino Proceda para a zona segura Encaração Só tem palantino Tentando Tentando Um pouco divertido, sim? Não sei o que eu faço aqui, né? Launcher lá! Aumentar a sensibilidade aqui, ó. Tô jogando melhor, hein, sensibilidade maior. O Ronaldo tá amarelo. Claro, eu já botei na gigante, já. Dá pra comprar loadout. Marquando a destinação. Ó, passada. Vermelho. Vermelho. Vemelho. 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 Vem lá, vai. Casar 11, vai. Vem. 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 Enemio UAV ativo! Hehehehe Hehehehe Vem-se! Vem-se! Tem cara subindo, cara subindo! Derrubei! Tem um, tem um aqui embaixo Não, deixa nesse quarto, hein! Enemio UAV ativo! Eu tinha aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Tem um cara aqui no contêiner! Caralho! O cara é bom, o cara é bom Viu o azul, derrubei Boa! Matou Vou pegar a minha ataque Vem-se! 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 Eu vou lá pro seu cú de raia! Vem-se! 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 te amo! Vem-se! É, vamos sair, vamos sair, já saíram, não aceitam nenhum. Tiro bem. Morto. Eu não sou o inimigo aqui. Quer dizer, não sei se é o mesmo. Mochilosa aqui. Vamos invadir, vamos invadir o CT-100. Dá pra comprar um vans aqui, hein? Boa, vou comprar. Eu tenho um vans aqui também. Guardar dinheiro e moeda. Putz, já comprei. Mais um vans aqui. Ó, dinheiro aqui ó. Dinheiro aqui. Eu tenho caixa de munição. Ah, caiu alguma coisa minha. Acho que foi lá na casa, no cadarão. Alguém, alguém pegou isso. Um vans aqui pra depois. Eu não tenho alguém ó. Eu já tô com um já. Ah, tá de polosina? Carrega o contrato. Está terminando. Está tudo na prisão. Ó, com o casarão chegou os caras lá de novo ó. Vamos lá tomar de volta. Marquem-se de destino. Os caras pegaram nossa casa não, pô. Os caras pegaram nossa casa não, pô. Mas o cadarão já vai ter que sair de lá, pô. Não vale a pena. Então, vamos esperar aqui. Opa, promoção. Agora eu preciso de um dinheirinho pra comprar uma máscara de gás. Comprou pra mim aí, Mosconel. Tá uma máscara de gás. Graças. Ah, comprei errado. Comprou um pack de placa. Comprou um pack de placa. Aqui onde? Aqui onde? Tá. Beleza. Ali P. UAV em frente. Carte-los em baixo. Hovo lá. Comprou um pack de placa. Comprou um pack. Comprou o pack de placa. Fecha de alívio com o P. Provações voltam ao normal. Comprouca. Comprouca preparada para o PR. Faltou, faltou. Tem um ali dentro, tem um ali dentro lá. Não, não, não é, é o corpo. Tá aqui, tá aqui ó. Lá atrás. Deu, equipe eliminado. Otax! Eu estou fazendo as armas, cadê ela? Tão aqui nervoso. Você vê que horas estão? Por que você pulei? É, cadê ela no? Uh, aqui vem! Pode dizer que ela é barriga nisso tudo... Vem aqui de cima. Vem camarada, eu escondei. Vem para a nova zona de segurança. O gás está abrindo. Contratado, novo objetivo identificado. Contratado, novo objetivo identificado. Contratado, novo objetivo identificado. Aqui está sempre. Agora vai fazer falta de dinheiro. Tem cara lá onde? Na caçada? Ah, está no roxo. O que é roxo? Aqui, aqui. Contratado com a infância. Matei. Está doido, velho. Está doido, velho. Está assim, está doido, velho. Onde é tu, rapaz? Onde é que tu ia? Não deu presidinho para ele. Esta é a sua turno. Desceu, 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 desceu. Desceu um trio, desceu um trio. Tem sniping, sniping. Eu acho que é da torre. Como? Morreu. Tem gente aqui ainda. Tem gente aqui. Não, não, não. Calma, calma, calma. Tem gente aqui. Boa, valeu. Caixa de coloque aqui, ó. Isso, isso. Eu estou falando da tua. Não, não, não. Calma, calma. Boa, valeu. Caixa de coloque aqui, ó. Isso, isso. Eu estou falando da tua. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tem o combustível que vai. Você vai viver, confia em mim. Você vai viver, confia em mim. O contrato falhou. Como é que trouxe o cara? É dois caras só. Estão ali em cima, estou ali em cima. Estão ali em cima. Estão? Estão ali em cima. Você tem o combustível que vai acontecer. Estão ali em cima. Estão ali em cima. Estão ali em baixo. Muito bem. Não é? Minha cadela é um cano de sofá, não é? Deu sorte. É igual a cadela do UBDIN que quando cagava a gente ganhava. Olha a cadela de pena amarela aqui, né? Ah, cara. É, a bola do cachorro é isso, né? Eles não vi, mas eles limpam a sujeira, né? Fechou, rapaz. Fechou. Tamo junto. Boa noite aí, matei pra caralho aí, ó. Matou muito, jogou muito.